Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém já aprendi É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar nas ruas de vida que caem sobre nós É saber se sentir infinito no universo Um passo bonito e saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema só pra acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir o caminho que fortaleceu É sobre ser amigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode perguntar qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos com os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que eu sou dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada modelo e sorriso se compartilhar Também não é sobre correr muito tempo pra ver sempre mais Porque por tudo menos espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no óleo Sorri e abraça seus pais enquanto eu sou aqui Que a vida é tem barra parceiro E a gente é só passageiro pra desabaste Ai, 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 ai Seus pais não conheçam pra quê? Que a brilha trimbara parceiro E a gente é só passageiro Pesquisa parceiro Filho do som, trimbara, novela